Queria dividir essa review em alguns blocos. Primeiro a gente vai falar mais sobre o hardware, sobre o celular em si. Depois a gente vai entrar em câmeras e comparativos. Em primeiro lugar, obviamente, a gente tem um acabamento novo de Titânio. Uma das coisas que eu acredito que eles fizeram nesse modelo específico, por implementarem o uso do Titânio, arredondarem as bordas, transformarem o material de forma geral em algo mais agradável para se segurar e com a percepção de ser mais resistente. A intenção eu acredito que tenha sido tudo bem usar sem a capinha. Porém, através do teste aí do Derry Riggs, por exemplo, que tem um canal famoso sobre isso, ele chegou à conclusão de que o iPhone 15 Pro Max, por mais que seja de Titânio, ele não passa no teste ali de dar aquela... eu não tenho coragem, né? De dar aquela dobrada no celular. Depois, obviamente, a gente tem o USB-C, que eu acho que vai mudar bastante a vida das pessoas que usam o iPhone, porque agora a gente não precisa mais do cabo Lightning. Primeiro dia, logo que eu cheguei no carro, a gente tem os cabos Lightning aqui, que é a entrada antiga, e eu me deparei logo que o iPhone não ia mais, óbvio, ser compatível com isso. Por uma boa causa, a União Europeia forçou a Apple a adotar o USB-C em todos os aparelhos, e isso vai fazer com que a gente tenha uma vida muito melhor, né? Mas tem uma fase de adaptação. E no iPhone Pro a gente tem o USB 3, que é um padrão mais rápido, porém, o cabo que vem na caixa não é o USB 3, é o USB 2, e o carregamento ainda não é dos mais rápidos, então a gente tem essa questão ainda para superar. Na maioria das vezes, quando a iluminação não está perfeita, o iPhone 15 Pro Max realmente não faz milagre. Às vezes, se você tem uma câmera certa, o equipamento certo, você até consegue, mas nesse caso, se você não tem iluminação, você vai se prejudicar muito mais do que com uma câmera profissional. Porém, quando você tem ali uma luz antes do pôr do sol, visual, você consegue ver o potencial do 15 Pro Max. E eu fiquei bastante impressionado quando eu comecei a editar essa foto que eu tirei em RAW, porque a latitude estava lá, a informação estava lá, mas quando eu editar o vídeo, eu acho que vocês vão ficar ainda mais impressionados. E antes da gente ver esse resultado, eu queria uma mensagem aí do nosso querido patrocinador, porque, né, a idade chega para todo mundo. Eu mesmo já notei que meu cabelo não está mais como antes aí, estamos com 30 anos, afinal de contas, né, e uma belíssima solução para todo mundo que está procurando aí resolver esse problema é a manual, que oferece tratamentos personalizados e prescritos por médicos para combater a calvície. É um tratamento indicado tanto para casos iniciais como avançados, e o legal é que é tudo online. Então você pode responder um questionário sobre sua saúde, e o médico analisa e prescreve um tratamento personalizado. E depois disso, os produtos são enviados para sua casa com frete grátis. E aí, durante o tratamento, você pode tirar dúvidas com especialistas, sem custo extra. E os resultados costumam aparecer a partir do quarto mês de uso. Vale a pena dar uma olhada se vocês querem experimentar, vocês podem usar o meu cupom ANDREEPILI40 para ganhar 40% de desconto no primeiro pedido, e a promoção é por tempo limitado. Aproveitei e peguei carona aí no teste de câmera que a Ana e a Laís estavam fazendo para fazer alguns testes bem informais, porém acho que era legal, um ambiente um pouco mais controlado, testar as diferentes lentes. E o que eu senti foi que a lente mais aberta de 0.5x, o ruído acaba sendo muito maior. A lente x2 e x1 são as que eu achei que tinha mais qualidade. E a 120mm, que é x5, entra muito pouca luz. Então você vê muito ruído, que é um problema para celulares de modo geral. Vou testar o modo de ação agora. Não quero 60mm, 24mm, 2.8K, em ProRes Log. É o modo que ele vai estabilizar sozinho, por isso que a resolução é menor, porque ele já dá uma cropada. Vamos lá. Vamos testar o modo de ação com o zoom 5x 120mm. Nossa Senhora, eu estou muito perto, Deus amado. Só para testar a estabilização mesmo. A estabilização funciona bem, viu? Realmente, assim, quando você está andando, vocês estão vendo uma gravação da tela, você vê que está tremendo, total, inutilizável. E depois, quando você aciona o modo ação, quando o modo ação processa, você tem um resultado bem legal de estabilização e até consegue selecionar o que você estava filmando. Porque muitas vezes saiu de quadro aquela bola que eu estava filmando, mas, ao mesmo tempo, magicamente, depois da pós, ela estava enquadrada perfeitamente. Outra coisa interessante da câmera é que o modo retrato está integrado com as fotos tradicionais também. Então, óbvio que você pode selecionar o modo retrato, ou você pode ir no modo clássico de fotografia, só na câmera mesmo. Você não precisa estar duas vezes, com a lente duas vezes, você pode estar com a lente uma vez. O interessante disso é que a gente tem um campo de visão maior quando a gente está no modo retrato, e isso faz com que a gente possa ter mais flexibilidade. Na hora de editar a foto, a gente consegue ter também flexibilidade, porque o bokeh é todo digital e você consegue regular a abertura. E não só a abertura, o que a câmera está fazendo é calculando o campo de profundidade dentro de uma foto, e você pode ter essa flexibilidade, porque é tudo digital. Vou colocar um cachorrinho fofo aqui. Desculpe, senhor. Você pode tirar uma foto do seu cachorro? Claro. Obrigado. Bom, tiramos aqui algumas fotos do amigo peludo, né? Em termos de foco automático e as funcionalidades da câmera, pra mim é uma câmera que funciona super bem. É uma situação complicada porque tinha um objeto no primeiro plano, e o cachorro estava depois desse objeto, e o foco não teve problema nenhum. E agora falando também de alguns diferenciais do iPhone Pro Max, que é o Log e o ProRes, que você consegue gravar em Log, que é um fator aí que ajuda bastante, porque ele vai tirar todo o tratamento que o iPhone faz da foto, e vai te permitir mais flexibilidade na pós-produção. E o iPhone é conhecido por aumentar muito a nitidez na pós, então você não vai ter esse problema e realmente as imagens ficam muito mais naturais. E o ProRes é um codec muito mais amigável em termos de compressão do que um H.264, dependendo do ProRes que você está usando, nesse caso é o ProRes 422, então tem 10 bits de informação. Então na hora de você fazer seleção e coisas do gênero fica muito mais fácil, e no DaVinci eu fiquei bem impressionado com a latitude, de forma geral eu estou bem impressionado com o Apple Log, eu acho que é a primeira vez que alguém usa o Apple Log, né? Porque não imagino que tenha tido em outros aparelhos antes. Fiquei muito impressionado, principalmente com a qualidade na luz certa que esse celular consegue entregar. Aqui na descrição vocês podem ver o site novo da produtora, a gente está atendendo a América do Sul, a América do Norte, a Europa, a Ásia, quase todos os continentes praticamente, se você tem alguma necessidade de contar uma história ou de vender um produto ou de se conectar com novas audiências. Está aqui na descrição, você pode mandar um e-mail. Eu sou o André Pilli, tudo muito bacana, muito legal. Tchau!